Estamos no ar com mais um programa Cantos e Contos aqui pela sua TV Correio No horário de verão, às sete da manhã, a gente acordando cedinho Pra mostrar a vocês o que há de melhor na nossa cultura O programa de hoje está recheado de atrações Hoje nós teremos o João Neto e o Forró Ripa na Chulipa Teremos também o meu amigo Giovanni Júnior e banda, tudo isso Hoje no programa Cantos e Contos E pra gente já começar e começar bem Deixo vocês agora com o João Neto e o Forrozão Ripa na Chulipa Bom dia gente, vamos embora, vamos pra o Rosário Ei, da Forrozão Simbora, simbora A mulher quando é boa te chamir Não é bom homem, não é bom você no papar Dá comida gostosinha, dá pra ser Chega o cabra, fica todo arrepiado Toda mulher que tem Esse destino não me pega nem menino quando fica lá no saco Ai, ai, meu bem Por isso eu não me troco por ninguém Ai, ai, meu bem Esse é o meu cachorro que a gente tem Ai, ai, meu bem Por isso eu não me troco por ninguém Ai, ai, meu bem Esse é o meu cachorro que a gente tem Simbora, fala então Meu amigo Tom Oliveira Oê, oê, oê Rosonar Oê, oê Forrozão Ripa na Chulipa e Jovento É só alegria Tá só conversando cantos e cortes Fiz a bailança com brinco Paiado e como convitei lá da ribeira Samponeira vou tocar Mas o danado não tocava no teclado Me li o dedo no baixo fazia a nega roncar Mas o danado não tocava no teclado Me li o dedo no baixo fazia a nega roncar E tome funho E tome funho a noite inteira E as menina gostava da brincadeira Tome, tome, tome funho E tome fun a noite inteira E a menina gostava da brincadeira O samponeira Era muito barrigudo no baixo Tocava tudo facinho, pode falar Escorrega a montanha Tocava ligeirinho Tava faradinha e pediu o Guaraná E tome funho a noite inteira Pra menina E tome fun, tome fun E a nossa vida E tome fun, tome fun, tome fun O porrazinho desse eu não vejo em lugar nenhum E tome fun, tome fun, tome fun E tome fun desse eu não vejo Para a ribeira na chulipa Sim, ó E tome funho E para a ribeira na chulipa É só alegria E para a ribeira na chulipa Vale a voz em Você quer vaqueiro valente e fazer o rap bem improvisado Você diz com o seu nome, pode falar ser anunciado Atenção, pião goiadeiro, se prepare que daqui a pouco você será chamado Ei, boi, boi, meu cavalo ensinado Ago boi, muçulboi, é festa de gado Ei, boi, boi, meu cavalo ensinado Ei, boi, boi É festa de gado Castiga, sanfoneiro Pago boi, muçulboi, meu cavalo ensinado Ei, boi, ei, boi, é festa de gado Ei, boi, ei, boi, meu cavalo ensinado Ei, boi, ei, boi É festa de gado Simba, simba É o farró de João Neto e o farrozão rimpa na chulimpa João Neto, bom dia Apoi a nossa cultura de braços abertos e agarrar com todos os garros Prazer é todo nosso, seja muito bem-vindo e pra ser feliz Óticas Diniz São mais de 30 mil lojas distribuídas pelo país Sendo 32 unidades aqui na Paraíba Em João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Mamaguapes, Sapé, Itabaiana, Guarabira, Solânia, Esperança, Patos, Pombal, São Bento, Souza, Cajazeiras, Cabalé do Rocha e Queimadas Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil Pra te ver bem, te ver chegando, te ver amando Diniz Pra te ver quis, te ver brincando, te ver babando Diniz Pra te ver jeans, te ver rolando, comemorando Diniz Pra te ver pis, pra te ver brilhando, economizando Diniz Pra te ver confortável, com tecnologia e o cuidado das óticas Diniz Mil lojas pra você Pra te ver bem, Diniz Farmácias FTB, a farmácia do trabalhador do Brasil Elite Mil é bom para o seu coração Elite Mil ajuda a melhorar a circulação Regular os níveis de triglicerídeos E por ter ação anti-inflamatória Pode aliviar os sintomas de atrite reumatoide Recuse imitações Elite Mil é um produto exclusivo das farmácias FTB E custa apenas R$ 39,90 Avista ou no cartão Aproveite a promoção Leve 3 e pague 2 Farmácias FTB Garantindo o menor preço do Brasil A gente registra a presença Aqui na nossa gravação Inclusive, estende o convite até você que está em casa Pra vir assistir as nossas gravações As quarta-feiras você pode acompanhar através da TV Correio e das redes sociais A gente está sempre anunciando nas quartas-feiras gravações do programa Campos e Contos Se você não paga nada, venha ao Bessa Grill participar conosco, tirar foto com os artistas, enfim Ficar na telinha da TV, você é nosso convidado A gente terá a presença aqui de um quinteto que está vindo diretamente de Taubaté, São Paulo Muito obrigado a todos os paulistas, o pessoal que está vindo de Taubaté prestigiar Mandar um abraço também para uma telespectadora muito especial que não perde um programa E ela disse, ó Tom, fala no meu nome lá Dona Lourdes, um beijo carinhoso para a senhora Dona Lourdes, mãe do Lima Júnior que a cantou Um grande artista, um grande abraço também para o Lima Abraço a todo o pessoal de Solânia Meu querido Bidó da cidade de Solânia Jeremias, meu maestro Um grande abraço Meu querido Jeca E vamos de forró? Ripa na chulipa Vamos embora Seu amor foi uma chama que queimou meu coração Incendiou a esperança Pelo fogo a indução Destruiu meu pensamento E acabou minha razão E agora o que é que eu faço Pra sair dessa prisão Meu bem, apago o fogo, não deixo o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isso pode me matar Meu bem, apago o fogo, não deixo o fogo queimar Meu coração tá em brasa, isso pode me matar É fogo na fogueira, é lenha pra cavão É granha lá, barilha queimando meu coração É granha lá, barilha queimando meu coração Cibá, cibá, cibá Isso é Ripa na chulipa, não cante-se contos Mamitão Oliveira Davi Jornet, Ripa na chulipa É sangue, ahá Quando a saudade invade o coração da gente Pega o banho de currinho, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, nem do jeito Nem o amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pega o banho de currinho, grande amor Não tem conversa, nem cachaça, nem do jeito Um amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valendo e chora TV mundo de dinheiro e chora Você pode querer ser caminhoso e chora Só na lembrança de um beijo e chora Simbá! Pode ser valendo e chora Sem tempo de dinheiro e chora Você pode querer ser caminhoso e chora Só na lembrança de um beijo e chora Grande a senhora, que saudade Sabor demais, minha banda Rico na chulipa Vamos lá, rocha o nó É o som da sanfona de Paulinho Castiga a sanfoneira Vou botar porta pra ganhar Busou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito de nefrô de cloata Então zangado era danado pra cheirar E a alegria que jorrava noite e dia Mas se ele só deu pra tomar o lado de um amor Que não deu gosto Só deu desgosto Tudo em fim Foi até bom Quem me ensinou a ser ruim Dá um alô aqui super especial pra um evento super importante Que vai estar acontecendo O décimo primeiro desafio Estado contra Estado Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí Dia 4 de novembro, às 5h, no Teatro Municipal em Campina Grande Décimo primeiro desafio Estado contra Estado São 12 coetas buscando o primeiro lugar Serão 5 estados representados por Rogério Menezes, Raimundo Caetano e João Lourenço, da Paraíba O Pernambuco está trazendo Luciano Leonel, José Galdino Piauí Está trazendo Hipólito Moura Do Rio Grande do Norte Vem Sebastião Dias, Zé Cardoso e Raulino Silva E do Ceará vem Jonas Bezerra E a Cris de França A apresentação é do meu querido Hiponax Vila Nova Você é nosso convidado E a gente segue com o programa Cantos e Contos Com muito mais Ripa na Chulipa Vamos se bala! Vamos lá, Tom! Eita, por Rosa! Rosa, não! O melhor forma pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer O melhor forma pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Pois o melhor forma pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Pois o melhor forma pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer À dez da noite, o porra da ilha, peça a paneira Brossa, foda-se, cerveja com a mulher Tendo café, caldo, fruta, jantar, barra com ela É com a situação de chinelo, xiná É xilinico, 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 xilinico Xilinico da poeira levantar É xilinico, 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 xilinico Se a gente quer o rimpico, cabrão nos apropadar É xilinico, 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 xilinico Xilinico da poeira levantar É xilinico, xilinico, xilinico Se a gente quer o rimpico, cabrão nos apropadar A Ema gemeu no tronco do Jurema 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 Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar Será que o nosso amor, morena, já vai se acabar Você me sabe o que é, mas quando eu me acorde Muitas minutos, se quando eu me acorde Eu tenho medo, mas acho que eu me descer Eu me descer do meu bebezinho Que essa amor se acabar Vem, morena, vem, vem, vem Me beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Desse medo Desacabar Vem, vem, vem Me beijar Dá-me um beijo Dá-me um beijo Desse medo Desacabar Convidei a comar Sebastião Pra dançar e xaxa na Paraíba Ela veio com a dança de fé E pula a vacação agora Ela veio com a dança de fé E pula a vacação agora Eu convidei a comar Sebastião Pra dançar e xaxa na Paraíba Ela veio com a dança de fé E pulava com só uma barriga Ela veio com a dança de fé E pulava com só uma barriga Ela gritava A, E, I, O O, P, T, C, L Ela gritava A, E, I, O, P, T, L Já cansada no meio da brincadeira A missão no forado com o passo Segurei Sebastião pelo braço E gritei Não faça besteira Puxa só descendo na naveira Sebastião não deu mais um passo Ela gritava A, E, I, O O, P, T, C, L Ela gritava A, E, I, O O, P, T, L Ela gritava A, E, I, O O, P, T, C, L Ela gritava A, E, I, O, P, T, L Esse é o forró Ripa na Chulipa Sob o comando do meu querido João Neto E a gente agora fala das promoções do Armazém Paraíba Muito bom dia Tom Oliveira Bom dia você que está acompanhando o Cantos e Contos Gente, últimos dias para você aproveitar o show de imóveis do Armazém Paraíba Olha só que lindas salas Belíssimas, completas Olha essa variedade de cozinhas Com preços que ninguém tem E tem muito mais Vem pra cá Vem pra cá porque o preço sabe demais Gente, últimos dias Vem, 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 vem Aproveita, aproveita, aproveita Olha só, gente Para você ter ideia Trouxe hoje essa torre quente Doze parcelas de R$ 39,90 Olha esse armário aéreo Gente, esse é um espetáculo Um metro e vinte Acredite Doze parcelas de R$ 17,90 Sem juros E tem muito mais Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Gente, olha só Esse armário aéreo Duas portas basculhantes Acredite O preço ninguém tem Fiado em doze parcelas de R$ 10,90 Sem juros E tem muito mais Olha esse paneleiro, gente É uma riqueza O preço está incrível Vem pra cá Doze parcelas de R$ 33,90 Eita, acabando Últimos dias Show de imóveis Aproveita Hoje é domingo A loja de Mangabeira Da José Fataveira De portas abertas Ei, a loja do Mangabeira Shop De portas abertas Até 10 horas da noite E o melhor de tudo Aqui, dona Maria Não tem moído não, minha filha Aqui é no tempo do cliente Tem um produto pra levar na hora Comprou? Levou? Vem-se embora Você é nosso convidado Passe hoje mesmo Em uma loja do Armazém Paraíba E aproveite comprando Barato e fiado E a gente segue com o programa Cantos e Contos E agora eu convido A estudante Ela que está vindo Da cidade de Esperança No Brejo Paraibano Juliana Lins Que vai fazer a entrega Do troféu Ao meu querido João Neto E naturalmente A todo o pessoal Do Ripa na Chulipa Troféu do programa Cantos e Contos Você recebe da Juliana Lins Troféu Que é uma oferta Da Casa dos Troféus e Medalhas Do nosso amigo Ilenilson Aguiar A Casa dos Troféus e Medalhas Do nosso amigo Ilenilson Aguiar Deixa seu evento Com muito mais qualidade Fica na rua 2 de Fevereiro 339 No Rangel E o telefone é 988034129 Casa dos Troféus e Medalhas Cachaça São Paulo de Litro Muito mais bonita E agora super gostosa São Paulo de Litro Magno Equipamentos Tem tudo para bares Lanchonetes E utilidades para o lar Na maior loja de equipamentos Da Paraíba Você compra o seu ar-condicionado E já sai com tudo O que precisa Para a instalação Magno tem tudo Equipamentos para casa Ou comércio Magno facilita a sua vida Feira Rio Barão do Triunfo Peruan E Estrada de Cabedelo E agora a gente segue Com muito mais forró Com forró Ripa na Chulipa O comando Sobre o comando Do meu querido João Neto A rocha no forró Vamos lá Ripa na Chulipa Simba Oê! Ha-ha! Só J tá diferente Tá melhor Tô com o prima da gente Um sol, só É como antigamente Tá melhor Paulinho, só pai Tem suor Júlio, tá diferente Se tá melhor Mas o prima da gente O bom é como a diga-me Tá melhor E o puxador do pão Menina sacola a saia O vento é melhor Cê me abre no salão Na abertura do forró Tem lamba de coqueira Jovem mais carimbó Só o torneiro do suporte Diz assim tá melhor Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa Como só leva a rasteira Juízo na cabeça Pra não fazer besteira Cabeça que não pensa Como só leva a rasteira Conta da mulher bonita Querer dançar no salão A gente perde a cabeça E dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Confusão, dá confusão E dá confusão E dá confusão E dá confusão Concursão da confusão Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não haver de sab Official Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não haver de sab гр гр Mas não precisa de cabeça, violês de um coração Mas eu preciso controlar sua intenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção Controlar sua intenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção Deixa a bota engostada, que de madrugada eu vou passar por lá Vou seguir sozinho, pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a ponteira do seu coração acera, com a goma é pronta a velha e vamos festejar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar Não liga a língua do povo, não liga a língua do povo, deixa o povo falar É só alegria no cantos e contos, com o forró e para a chuva Que farrazinho que aparece, caiu do céu, lá em Serra é talhada, na fazenda São Miguel Que farrazinho que aparece, caiu da Oliveira, lá em Serra é talhada, na fazenda São Miguel Mas com a boca certa negra, tem cheirinho de soror Diz que o turma só deseja ver do chão, levanta a porta Ver do chão, levanta a porta Ver a mãe se ouvir Queria ver o que tem de melhor Ver o chão, levanta a porta Ver a mãe se liga Ver aquilo que queria Ver o que tem de melhor Ver o chão, levanta a porta 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 Eu quero ver você, eu quero te amar Eu quero te amar Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botequinha, pode assim ficar melhor Tomamos e outra, cai dentro do forró O teu olha, sai, vamos ter fora dos muros Se encontra com o beijinho no cantinho atrás do muro Tem uma fogueirinha, tem, tem, tem Nem que chove a canivepe, eu sou teu, meu bem Tem uma fogueirinha, tem, tem, tem Nem que chove a canivepe, eu sou teu, meu bem Pessoal, a gente vai se despedir do João Neto, do Forró Ripa na Chulipa Deixando um grande abraço a todos vocês da banda Meu querido João Neto, muito obrigado Mas o programa segue, que segue no próximo bloco tem Giovanni Júnior e banda É rapidinho, a gente vai, um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais sorriso Ele que tá vindo de Campina Grande da Paraíba Já rodou o Brasil inteiro, passou um tempo no Norte, no Pará Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso Eu tô falando do meu amigo Giovanni Júnior Tom Oliveira, show meu filho Você pra mim é tudo o que eu sonhava ter Você é a musa do meu coração Tem nos olhos o segredo do amor Tem o corpo carregado de paixão Tem na pele concentrado todo o perfume das flores É a coisa mais bonita que eu sonhava ter Desde o dia que eu te vi Não consigo te esquecer Eu já acho que você pertence a mim Eu só vivo pra você Ei, olha pra mim Diga que sim Que me ama Ei, não faz assim Um amor assim Temida na cama Simbora! Ei, olha pra mim Diga que sim Diz que me ama Ei, não faz assim Um amor assim Temida na cama Arrocha o forró! Tom Oliveira é show, meu filho Faz mais de 20 anos que é do Cerveiro Cantos e Contas é show, meu filho É forró de Giovanni Júnior No programa Cantos e Contas É só alegria! Outro sucesso, Giovanni Júnior Essa é outra de 2004 Passa! Uh! Uh! É, baculé! Arriba, dono! Uh! Castiga, sanfoneiro! Dessa vez, meu bem Vou botar pra derreter Vou botar pra derreter Vou botar macarrão Diz como é que é Dessa vez, meu bem Vou botar pra derreter Vou botar pra derreter Vou botar pra derreter Eu vou botar pra derreter Com a notinha com você A noite inteira, amor Esse forró é da pesada Esse bem valor Toque, toque, escondeira Esse forró arrebentou Vou botar pra derreter Com a notinha com você A noite inteira Aqui e ali Em qualquer lugar Se tiver forró Vou botar pra quebrar Eu quero ver o seu coteiro Toca no pará Vem, voce Essa menina pra quebrar Quero ver o trinhagueiro Trilha com trilha cá Quero ver o sarumpeiro Com essa loucura Quero ver o seu coteiro Toca sem largar Quero ver se você Bota essa puta pra falar Quero ver o trinhagueiro Trilha com isquim Acunha, sanfoneiro! Arriba, maior, sanjão Do mundo do mundo Vai na pisada Passa outra, meu filho Vai pra outra Aqui é assim Tirar de medo São da sanfona Do Raul Puxa outra, sanfoneiro Contos e cantos Com o Giovanni Júnior Coisinha linda Eu tenho esperança E o dia ainda Você vai me abraçar Olha, eu te quero tanto Meu bem, meu encanto Você me deixa doidinho Você me deixa doidinho Você me deixa doidinho Para amar, amar você Você me deixa doidinho Você me deixa doidinho Você me deixa doidinho Para amar, amar você Esse teu corpo bonito Me venera Ai, quem me dera Meu bem, você me dá Amor, amor Amor, amor Vem, amor, vem me dar Amor, amor 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 E meu amor, vem me dar Olha, cara, você me dá Olha, o garçante de borrar Cunha, ele é o fim É o macarrão Carcinha do diabo Olha o suíço do macarrão Vai, se embora, galera Uou! Lojão da Econômica está com um novo showroom de materiais elétricos e lustres O Lojão da Econômica, material de construção, dá de 10 Tudo em 10 pagamentos sem juros Janela 1x1 Quality, 10 de R$ 9,50 Tubo de 100, crona, 10 de R$ 3,59 Pacia com caixa acoplada Easy Deca, 10 de R$ 22,29 E toda linha de cerâmica em até 10 vezes sem juros com até 70% de desconto Só aqui no Lojão da Econômica, mania de beber barato Santa Rita, Baie, Mangabeira, Gás e Valentina A sucata do Edinho Shopping das Peças está em 3 endereços Aqui em João Pessoa, de fronte ao estádio Almeidão, você encontra peças para o seu veículo, nacional ou importado Sucata do Edinho, em João Pessoa, em Mata Redonda e na cidade de Mamanguape Sucata do Edinho Shopping das Peças A gente agora vai para o nosso quadro semanal Aqui Tem Há três anos, dona Aurizete nem imaginava que iria conciliar a rotina de dona de casa com a arte Só dona de casa, não sabia fazer mais nada Depois que o projeto apareceu aqui na comunidade, mudou totalmente a minha vida Boa parte dos materiais que ela usa vem da própria comunidade Uma escama de peixe sozinha não é nada Mas depois de passar pelas mãos habilidosas, viram biojoias Colares, pulseiras, brincos, anéis Agora tem a linha Homer, tem porta guardanapos, arranjos de mesa Decoração em geral O projeto começou em 2014 a partir de um curso de capacitação 28 mulheres começaram, mas hoje apenas 4 seguem levando o nome das Sereias da Penha mundo afora As peças das Sereias já foram parar em desfiles do São Paulo Fashion Week O estilista Ronaldo Fraga fez parceria com o grupo Foi então que elas perceberam que poderiam crescer ainda mais Outro estilista que tem uma parceria constante com elas é Anderson Cambraia Está intensivamente agora aqui junto com as meninas Na montagem dessa coleção É a primeira coleção autoral das meninas em peças de vestuário É uma linha mais de biquíni, uma linha mais de verão, voltada para a praia Com a casa das Sereias A gente está usando muitas aplicações escamas, muita transparência também A loja e ateliê das Sereias da Penha fica em frente à praça principal do bairro Os turistas são os que mais visitam e levam as peças E elas têm o maior orgulho em dizer que as Sereias já rodaram o mundo Já, já sim, a Sereias da Penha é conhecida internacionalmente Meu querido Giovanni Júnior Oi, Tom, oi Muito bom dia, muito bem-vindo ao programa Cantos e Contos Prazer enorme recebê-lo aqui Eu conheço a história desse rapaz, desse artista Eu digo rapaz porque o tempo não passou pra ele não, né? E conversa Então eu conheço a história desse rapaz, a história artística, musical, desde o início Desde os primeiros passos na carreira E acompanhei a sua ascensão, acompanhei o seu sucesso Em determinado momento, no auge da sua carreira, ele resolveu deixar o Nordeste Foi pro Norte do país, expandia o seu talento, expandia a sua música E agora, pela nossa alegria, está de volta à Terrinha Fala um pouquinho dessa trajetória toda aí do Giovanni Tom, pra mim o céu é o limite, eu acho que todo ser humano, todo profissional que está presente aqui Ele busca enormes horizontes, tá? E eu vi Campina Grande, fiz sucesso com várias músicas pequenininhas, ting-ling, né? Boy do celular, cortaram a cabeça no meu peru E tantos outros, né? E tantos E aí eu disse, vamos embora pra outros horizontes A patroa vinha junto com a gente, né? Gerente de empresa, e a gente teve que dar o apoio, o suporte pra família, que é a base de tudo Foi tomar um pouquinho do açaí Açaí, vatapá, cocuaçu, Ciro de Nazaré, o terra abençoada Mas eu vou pedir pra que você cante mais Pequenininha é um grande sucesso Vamos lá, pequenininha? Vamos lá? Pra lembrar, seu alcanizone Agora eu queria que vocês, dá o tom pra mim, dá o tom pra mim Vamos ver se a galera canta, Tom? Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Mas eu não quero chorar Tom Oliveira, diga Pequenininha, tem dó Tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Mas eu não quero chorar Puxa o fone, Raul, que aqui tem pra mim Seu Rui Bisú É Agora eu quero conversar com a gente Contos e cantos na Correio E quando a gente tem amor E não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Mas quando a gente tem amor E não sabe onde ele está E é uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Olha, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente tem amor Eu vou aqui, Tom Não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Pode cantar e não quer Quando a gente tem amor Não sabe onde ele está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer Olha o bocarrão lá Vamos lá Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não posso mais chorar Vou falar aqui com o meu querido Giovanni Pra quem quiser contratar o Giovanni Júnior É o 98799-0974 Que isso, Tom? 98709... Não, 8799... 99-0974 Tá aparecendo aqui na sua telinha E você vai ter um dos melhores shows de forró do Brasil Obrigado Eu digo isso porque conheço o trabalho do Giovanni Além dessa rapaziada que tá aqui Tem uma super banda, uma super equipe que o acompanha E aí com certeza o teu evento vai ficar muito mais completo Com o Giovanni Júnior, tá bom? Vamos cantar mais sorró? Bora! Giovanni Júnior no canto do coro! E aqui é só pé de serra, vai! Ei! A rua e o Delphi! Vai, então esse é show de bola, viu? Oi! Eu quero ter um amor Quero sentir o calor E um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor Permanentemente E ter ciúme, ter saudade Transformar um amizade Numa emoção Porque dentro do meu peito Eu deixo o dia Que eu nasci Que vai do coração Eu quero ter um amor Quero sentir o calor E um beijo ardente Quero ser como um beija-flor Que vive beijando a flor Permanentemente Ter ciúme, ter saudade Transformar um amizade Numa emoção Porque dentro do meu peito Eu deixo o dia Que eu nasci Bate o coração Por amor Bate o coração Por amor Dizem que o amor é cego, é por isso que eu me entrego a quem me der amor Eu faço qualquer negócio, dou a minha vida, sem amor a minha vida nada tem valor Uma casinha vazia, não pode ter alegria sem a minha razão Eu faço qualquer negócio, vou dar um jeito, porque é dentro do meu pé de bate o coração Bate o coração, bate o coração, bate o coração, bate o coração Antônio Bels, isso é sério, aquele abraço Eu quero ter um favor, quero sentir o calor e um beijo adentro Quero ser como beija-flor, que vive beijando a dor permanente E ter ciúme, ter saudade, transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito eu deixo o dia que eu nasci que bate o coração Mas eu quero ter um amor, quero sentir o calor e um beijo adentro Quero ser como beija-flor, que vive beijando a dor permanentemente Ter ciúme, ter saudade, transformar uma amizade numa emoção Porque dentro do meu peito eu deixo o dia que eu nasci que bate o coração Dizem que o amor é cega, por isso que eu me trago a quem me der a dor Eu faço qualquer negócio ou a minha vida, sem amor a minha vida nada tem valor Uma casinha vazia, não pode ter alegria ou sem haver razão Eu quero ter um amor, vou dar um jeito porque dentro do meu peito bate o coração Bate o coração Bate o coração Segura a onda Segura, segura, segura E disseram que o forró tava se acabando Aonde? Quem acha que o forró tá acabando? Nunquinha Eu vou mostrar pra você agora Que o forró continua Presta atenção Olha a cacetada Um, dois, três, vá Castiga os alunos Chega macarrão A galera se mostra Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não cai não E o forró para mim traz alegria De onde eu tô de dia é aquela animação Eu pensei que o forró ia cair Mas o forró não caiu não Forró para mim traz alegria De onde eu tô de dia é aquela animação É sambonada, essa putada de minha gata Forró do poxa, miganda e de madrugada Muita menina me mandava passeada Ainda dizem que o forró tá acabando Forró do poxa, miganda e de madrugada Forró do poxa, miganda e de madrugada Muita menina me mandava passeada Ainda dizem que o forró tá acabando Bora macarrão Caciba menina Caciba menina e de madrugada 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 É santo nada, mas a papada brigada Forró do colcha, beijaté de madrugada Muita menina te manda rapaziada É santo nada, mas a papada Não manda rapaziada Muita mulher te manda rapaziada Lá na sigla me forró da rapaziada Lá na sigla me forró da rapaziada Lá na sigla, lá na sigla Pai! Aplausos para a Giovanni Júnior Dona Vilma Lins A minha esposa vai fazer a entrega Do troféu a Giovanni Júnior Eu conheço quando era namorado Esperança, o bestinho Foi buscar a esperança Obrigado, Vilma Que bom ver vocês Giovanni Júnior recebe o troféu Do programa Cantos e Contos Uma oferta da Casa dos Troféus e Medalhas A Casa dos Troféus e Medalhas Do nosso amigo William Nilson Aguiar Deixa seu evento com muito mais qualidade Fica na rua 2 de Fevereiro 339 No Rangel E o telefone é 988034129 Casa dos Troféus e Medalhas Óticas Diniz Seu jeito de ser feliz São mais de mil lojas distribuídas pelo país Sendo 32 unidades aqui na Paraíba Em João Pessoa, Santa Rita Campina Grande Mamanguape Sapé Itabaiana Guarabira Solânia Esperança Patos Pombal São Bento Souza Cajazeiras Catoledo Rocha E Queimadas Óticas Diniz A maior e melhor rede de ópticas do Brasil Pra te ver bem Te ver chegando Te ver amando Diniz Pra te ver quis Te ver brincando Te ver babando Diniz Pra te ver jeans Te ver rolando Comemorando Diniz Pra te ver pis Pra te ver brilhando Economizando Diniz Pra te ver confortável Com tecnologia E o cuidado das óticas Diniz Mil lojas pra você Pra te ver bem Diniz A Larbus Story Está com estoque novo De camisas importadas Com preços imbatíveis Além disso Tem todo um estoque De perfumaria Calçados Cintos Para homens E aí você vai sair Bem vestido Na moda E cheiroso Na Larbus Story Tarei Essa coisa doida É meio linda É meio louca Mas é boa doida Mas é boa doida E aí você vai sair E aí você vai sair Sonho de gata Oi minha gata Tá pronta Pra morrer de gozo Galera do quiosque da poesia Galera do quiosque da poesia Tá ligado Olha o gogó de ouro Aula sanfone Aula sanfone Aula sanfone O macarrão Seca no bar Mas tudo que eu quero dessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira De carinho De paixão E de alegria Alguém para me abraçar Eu tô tão carente De carícia Quero ser sua delícia Quero ter você Galera do quiosque da poesia Aula sanfone Aula sanfone Aula sanfone Rolando no maior prazer Quero ver a gente Samba Quero escutar o povo Cansando Agora eu vou dar Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não existe outra Minha vida Só existe com você Meu coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não existe outra Minha vida Só existe com você Meu coração Tudo que eu quero dessa vida Além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira De carinho De paixão E de alegria Alguém para me abraçar Eu tô tão carente De carícia Quero ser sua delícia Quero ter você Quero ver a gente Se beijando Se abraçando Se enrolando Diga Tom Oliveira Quero ver a gente Agora liga aí Se você quiser quebra-se Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí sim Não existe outra Minha vida Só existe com você Meu coração Aí sim É que é amor Aí sim É que é paixão Aí não Não existe outra Minha vida Só existe com você Meu coração Giovanni Júnior É sangue Timografia Bom pessoal E é com essa alegria Que a gente vai deixando Um grande abraço A vocês Se despedindo Do programa de hoje Com Giovanni Júnior Que trouxe toda essa alegria Pra gente Prometendo voltar No próximo domingo A partir das sete da manhã Cumprindo o horário de verão Contando com o carinho Da sua audiência Até o próximo domingo Uma ótima semana a todos Tchau Tchau Obrigado Segue Giovanni Júnior O seu corpo Sobre a nossa cama Juntinho ao meu Dizendo os beijos Abraços Que você me deu Você pode até não Mais gostar Mas procure entender E ninguém vai te amar Com o meu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vem do meu coração Brigadão São palavras sensatas Sinceras Não tem amor em vão É uma pena você E não me esquecer Que ninguém vai te amar Com o meu Isso você vai ver Canta galera Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque já te...